Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de react e vamos à próxima sugestão dos comentários. Quintino Ferreira, já que reagiste a grande Fernanda Batista, agora reage a sua grande amiga Anitta Guerreiro. Eram tão amigas que se consideravam irmãs. O tema é Cheira Bem, Cheira Lisboa, que eu já ouvi, ou Soltua. Escolhe, então eu vou escolher Soltua, tá? É isso, se inscreve. Reneguei tuas promessas e juras de amor ardente, talvez com certo rancor. Diz-te assim, não sou dessa, que se embalou cegamente com sentimentos de amor. Meu Deus, como loucamente, hoje se te amo loucamente, e digo, sei já quem for. Sou tua, como o luar é da lua, como as pedras são da rua, e para ser tua nasci. Sou tua, tão tua, que me convenço, que nem já a me pertenço, que sou um pouco de ti. Sou tua, sou tua, deixa-me gritar ao vento, para que o vento no lamento, diga ao mar, à terra e ao céu. Sou tua, sou tua, que os olhos meus, só vejam, para ver os teus, embora não sejas meu. As vezes, sinto o desejo, de ofender-te, embora em muda, meu coração a sofrer. E fico assim, que te vejo, tão pequenina, tão muda, com tanto para te dizer. Então, que a minha boca, porta-voz desta alma louca, murmura, quase sem crer. Sou tua, como o luar é da lua, como as pedras são da rua, E para ser tua, como as pedras são da lua, como as pedras são da lua, como as pedras são da lua. Sou tua, tão tua, que me convenço, que nem já a mim pertenço, que sou um pouco de ti. Sou tua, deixa-me gritar ao vento, para que o vento no lamento, diga ao mar, à terra e ao céu. Sou tua, e deixa que os olhos meus, só vejam, para ver os teus, embora não sejas meu. Sou tua, e deixa que os olhos meus, só vejam, para ver os teus, embora não sejas meu. Pode gritar ao vento, Anitta, maravilhosa, maravilhosa. Amei muito, muito, fiquei emocionada, meu olho está todo lacrimejando. Fiquei emocionada, arrepiada, amei a letra. E amei a Anitta, nossa, é uma Anitta diferente, né, eu gosto dessa. Obrigada pela sugestão, Quintina, e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo, beijo!